Hoje é a primeira vez, se você já assistiu no vídeo anterior, eu comprei o molitor, tá bom? Bora! Tá com saudade aí, tô com saudade do ar. Molitor novo! Ah, sim, ainda estou movendo, as pessoas estão vendo aqui a frente, olha lá. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito legal cara, muito, nossa imagem limpinha, vamos tentar pousar a noite né, porque estava muito dificuldade, já estava com o monitor velho, estava tanto escuro, agora olha que bonita, agora eu posso ver a macaica, nossa foi tão enorme, muito grande, olha que toque, para o cano sair Ok Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale a pena depois do sol, hein? Essa imagem fica tão bonita, hein? Vai, sombra. Aí, é que massa. Solta aí. Vai, sombra. 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 Olha a cara, que bonito, hein? Vai, sombra. Vai, sombra. Vai, sombra. Está bem linda, hein? Vamos lá, cadê? Vamos esperar para segurar 4 alvos Central Eu não sei o que está marcando Começando a chover na Goiana Eu não sei, né? Mas tão bonita a imagem aqui, cara Olha Muito perfeito E essa brilhante também É Brilhante a luz 3 Luz aqui agora Está brincadeira, viu? Está brincadeira, viu? Ok, vai, 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 vai mais R$2,500... R$300... R$200... R$100... R$50... R$40... R$30... R$20... R$10... 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 Então, chegamos em Goiânia, aproveitando para ver se o pouso foi bolido e foi 3-3-8 o número de toques, 3-3-8, não vou muito fácil agora. Aqui tem muitas tempestades, eu não sei, tem muito raio, eu não sei né, para quem mora aqui em Goiânia, tem um amigo Thiago que mora aqui, eu não sei, o uso de 24 horas, acho, na hora, agora são 6 horas de sete, tá, eu não sei, deixa aqui o comentário aqui, valeu? Então, no próximo quarta-feira, deixa eu confirmar aqui, tá, no próximo quarta-feira que vocês vão assistir, é para Palmas. É, palmas lá, vamos atravessar essa nova temporada, é do sul ao norte, tá, então, e aqui, por isso, por isso, eu estou participando do WebZest, beleza? Então, até a próxima, se não gostaram, curte, e também se inscreve no meu canal Aerosurdo, para você não perder o vídeo, ativa o sininho, valeu? Obrigado, boa semana, boa sábado e domingo, até na próxima. Fui! Fui! Fui!